O Ponto de Vista A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença do que resulta em uma calma de espírito que lhe apranta as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como a criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa, um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima o orgulho ou a vaidade feridas, são outros tantos tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor, os cidadãos eminentes, como os monumentos, mas que subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas no céu, se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se espalvam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Se todos pensarem assim, diz-se-á ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar e mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou menos mal possível. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sob a mão, não a retire para não ser picada. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado como ele é pelo instinto do progresso e da conservação que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever e com isso cumpre os desígnios da providência que o colocou na terra para esse fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses ao pensar no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previne os que compreendem essas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre que ao perder tudo o que possui cai em desespero. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Ao invés dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente fazendo do instante que passa sobre a terra o único e frágil lesteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal enquanto enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes do mesmo todo explica o que é inexplicável quando apenas consideramos uma parte. Essa visão de conjunto os homens do tempo de Cristo não podiam compreender e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde.